Conectando Shokurei Reiki nível 1. Primeiramente, convido você a se sentar, relaxar o teu corpo, a sentir o teu corpo, seja sentado, seja deitado. Inspira fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar. Inspira, preencha o teu corpo. Solta o ar, relaxa a tua musculatura. Inspira, inspire e expire. Agora, nesse próximo momento, Conecta Shokurei, o encontro das mãos, o templo, o nosso templo do corpo, das emoções, da nossa energia vital. E só por hoje, seja calmo. Só por hoje, seja honesto. Só por hoje, não se irrite. Só por hoje, trabalhe honestamente. E só por hoje, seja um pacificador do teu meio. Impacte o teu meio de uma forma positiva. Só por hoje. Eleve as suas mãos, a sua mente. Sinta o Shokurei na tua mente. Desenha o Shokurei nas tuas mãos. Desenha o Shokurei nas tuas mãos. Sinta essa energia sinuativa. Desenha na tua outra mão, Shokurei. Sinta essa energia ativa. Vai sentindo essa energia tão maravilhosa do universo. Que é o Shokurei, vindo do alto. Nutrindo todos os seus chakras. Passando pela tua cabeça, pela tua medula. Passando pelos teus pés. Trabalhando do chakra coronário, básico, o frontal, umbilical, o laríngeo, o plexo solar, o cardíaco. Vai sentindo essa energia, essa força. Comece a aplicar o Reiki, Shokurei, 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 Shokurei. Iniciamos pelo coronário. Vai sentindo essa energia. Após o frontal. O laríngeo, da pala, o cardíaco do peito, o plexo solar, o umbilical, o básico, os joelhos, o tornozelo, os pés. Troque as pernas, os joelhos, o tornozelo. Reconexe-se no gachô, nesse encontro das mãos. Sinta a tua energia e perceba a qual nível, como estavam os seus chakras, qual foi o mais trabalhado hoje. E o que, nesse momento, no teu corpo físico, mental e emocional, foi trabalhado e tratado a sakura. Me escreva uma mensagem. Como foi essa experiência para você? Vai fazendo, no teu tempo, cada um desses chakras. Sentindo, percebendo, como eles se reverberam. Muita saúde e gratidão, tudo de melhor para vocês, direto daqui do Japão, direto aqui de Nagô.